Nessa segunda-feira, a diretoria das equipes Red Bull se reuniu no Reino Unido para definir algumas situações, sendo as principais delas a permanência ou não de alguns pilotos. E entre os que estavam sob maior risco eram Daniel Ricardo e Sérgio Pérez, com seus desempenhos não atendendo a todas as expectativas. Na segunda-feira mesmo, chegou a informação de que eles decidiram manter Sérgio Pérez como piloto da Red Bull, pelo menos até o final dessa temporada. Até me conte nos comentários, você acha que essa foi a decisão correta? Bom, agora, nessa terça, o Racing News 365 trouxe mais informações, revelando que a Red Bull decidiu por manter a dupla da Racing Bulls inalterada, com Daniel Ricardo e Yukitsunoda continuando como pilotos também até o final do ano. Como disse, em ambos os casos, tanto de Pérez como de Ricardo, a informação que foi trazida é de que eles estão garantidos apenas até o final do ano. Então, caso os desempenhos não melhorem no restante do campeonato, a Red Bull pode trazer mudanças para 2025, com Lawson assumindo o carro da Racing Bulls e Ricardo partindo para a Red Bull na vaga de Sérgio Pérez. Bom, de qualquer forma, gostou de saber que Daniel Ricardo também será mantido até o final do ano? Bom, de qualquer forma, gostou de saber que Daniel Ricardo também será mantido até o final do ano.